Oi galera, obrigada por me receber em casa por mais uma semana. O Canta Piauí tá só começando e eu já vou adiantar que o programa de hoje tá muito bom. E eu quero todo mundo comigo até o final. Antes da gente assistir os clipes, eu quero parabenizar todos os profissionais que trabalham aqui na TV Picos e todos os meus outros colegas de profissão espalhados aí pelo Piauí e por esse mundão. Pra quem não sabe, dia 11 de agosto é comemorado o Dia da Televisão. Então parabéns pra todo mundo que faz a TV acontecer. Agora chega de conversa porque eu sei que tu tá aqui pra curtir os clipes que tão fazendo o Piauí se apaixonar. Hoje quem abre o Canta Piauí é uma dupla lá de São João dos Patos, que tá ganhando cada vez mais espaço em Teresina e tem muitos fãs no sul do Piauí. É música boa pra ninguém botar defeito. Assiste aí o clipe Tá Tudo Bem, da dupla Frank e Eduardo. Depois passa no meu Instagram, arroba Ravena Underline e me diz o que achou. Tá tudo bem, viu? Eu já te esqueci Tá tudo bem, viu? Nem lembro que você partiu Não lembro há três anos, dois meses Eu te conheci Não lembro do frio na barriga Quando eu te beijei pela primeira vez Não lembro o vestido vermelho que usou Na primeira noite de amor Tá tudo bem, viu? Eu já te esqueci Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, viu? Eu já te esqueci Tá tudo bem, viu? Eu já te esqueci Não lembro que você partiu Não lembro que você gostava Do meu cobertor Não lembro das nossas viagens Dos filmes das noites que a gente curtiu Não lembro que a gente sonhava em casar Ter filhos e um doce lar Tá tudo bem, viu? Eu já te esqueci Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, viu? Eu já te esqueci Tá tudo bem, viu? Nem lembro quem você partiu Eu já te esqueci Tá tudo bem, viu? Eu já te esqueci Não lembro que eu nunca vou Lembro que eu nunca vou Lembro que eu nunca vou Lembrar de te esquecer Mas tá tudo bem, viu? Mas tá tudo bem, viu? Mas tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Af, arrepiei toda, menina Olha aqui! Agora é a vez do meu conterrâneo Lá da minha terrinha Itainópolis Meu amigo e faraônico Nivardo Paes Esse cara dispensa apresentações, né, minha gente? Bora ver o clipe da música Cheio de Defeitos Ele é um cara certinho Que te dá carinho, amor e atenção Que te leva pro cinema E na cena de amor segura tua mão Todo dia manda flores De meia em meia hora uma declaração Fala que tá com saudade E que dá vida dele sem a razão Ele é um cara que não tem defeitos E ao contrário Eu não sou desse jeito Na hora da vez você está com o homem perfeito Mas você gosta desse cara aqui Cheio de defeitos Cheio de defeitos Que faz tudo errado Mas na hora certa Pra te pegar de jeito Mas sempre chega um tempo Que é preciso a gente parar Com essas noitadas e bagunças Escute agora o que eu vou te falar Seu corpo tá com ele Teu corpo tá com ele Mas teu coração é comigo que tá Vem ficar comigo Deixa esse cara que eu vou mudar Ah, 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 ah É só você deixar Ah, 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 ah Deixa esse cara que eu vou mudar Ah, 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 ah Segura a coquinha Ele é um cara que não tem defeitos E ao contrário Eu não sou desse jeito, não Parabéns Você está com o homem perfeito Mas você gosta desse cara aqui Cheio de defeitos Que faz tudo errado Mas na hora certa te pega de jeito Mas você gosta desse cara aqui Cheio de defeitos Que faz tudo errado Mas na hora certa te pega de jeito Mas sempre chega um tempo Que é preciso a gente parar Com essas noitadas e bagunças Escuta agora o que eu vou te falar Seu corpo tá com ele Mas teu coração é comigo que tá Vem ficar comigo Deixa esse cara que eu vou mudar Ah, 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 ah É só você deixar Ah, 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 ah Deixa esse cara que eu vou mudar Ah, 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 ah Deixa esse cara que eu vou mudar Que eu vou mudar Deixa esse cara que eu vou mudar Deixa esse cara que eu vou mudar Agora tem comercial, mas vocês fiquem aí Porque na volta tem uma entrevista com um ídolo daqui de Picos A chuva lava a alma da nossa gente Renova a paisagem E desperta belezas adormecidas em pleno sertão As Cachoeiras do Piauí As Cachoeiras do Piauí A estação das águas revela para os desbravadores Um rico cenário de cachoeiras que se espalham Por vários municípios piauíenses Para chegar a boa parte delas É preciso espírito aventureiro E encarar os desafios do caminho Mas quem tem a chance de viver esse espetáculo Sabe que vale a pena enfrentar qualquer obstáculo Para banhar nessas águas abençoadas Até porque tudo que é bom dura pouco Essa experiência única Tem seu próprio tempo para acontecer Segundo a vontade dos céus e da natureza Quer sair da rotina? Faça como as chuvas Corra para as Cachoeiras do Piauí O litoral piauiense é o coração da Rota das Emoções Roteiro turístico que integra Jericoacoara no Ceará O Delta do Parnaíba no Piauí E os Lençóis Maranhenses no Maranhão Cada destino com suas singularidades E muitos aspectos em comum Como o respeito ao meio ambiente E o prazer em receber bem os visitantes Uma experiência inesquecível que espera você Parnaíba A porta de entrada da Rota das Emoções O casario colonial do Centro Histórico Transporta o visitante ao período em que Parnaíba Era um dos principais pontos no comércio com a Europa Mas Parnaíba também é uma cidade contemporânea Com bons serviços Polo universitário Sede de uma zona de processamento de exportações ZPE E seu aeroporto internacional é o mais perto da Europa Por tudo isso é considerada a porta de entrada para a Rota das Emoções Estamos de volta mas para tudo Para o mundo porque eu quero anunciar que vocês pediram e eu trouxe ele pra cá Esse cara já tem fã clube e tá arrastando a galera por onde passa Puxa a cadeira e assiste comigo essa entrevista que eu fiz com ele Rômulo Júnior E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude eu desci Por um minuto 14 anos de carreira 4 CDs gravados 1 DVD E diversos fãs por onde passa Rômulo Júnior adotou o sertanejo como estilo musical E hoje ele está aqui no Canta Piauí Para falar um pouco mais sobre a sua trajetória Rômulo é um prazer receber você aqui Já é um desejo muito grande te trazer Muita gente pede Obrigado Tudo bem Ravena A todos A TV Picos Os telespectadores Eu agradeço demais Esse convite E esse espaço também aqui Tá certo Rômulo são 14 anos de carreira Mas eu soube que você começou a cantar pequenininho ainda né? Isso Há 5 anos de idade 5 anos de idade Já tinha o Jô do Calouso Na cidade onde eu nasci E já participava E às vezes ganhava prêmio Mas desde pequeno Já vem do beso né? Nasci já o meu pai já cantando Pra quem não sabe O Rômulo é filho do Rômulo Carlos Ele é cover do Roberto Carlos né? Tem fãs aqui por onde passa E é um cara espetacular Essa influência começou então dentro de casa? Dentro de casa Era de pequeno já E quando levantava pra ir pra escola Já tinha um teclado do lado Ali na outra sala já era um violão Então de casa já tinha essas raízes aí Qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar? Foi o violão O primeiro instrumento foi o violão Eu via pai tocando E tem uma coisa curiosa que eu aprendi a tocar violão E não sabia o nome das notas Que eu decorava onde era que ele colocava os dedos E depois foi que eu fiquei mais curioso Mas depois do violão veio o cavaquinho Eu botei uma banda de pagode Depois veio o teclado Eu fui cantar seresta na noite Tocar músicas bolero Um forró pisadinha E depois fui tocar bateria numa banda de forró E assim foi tocando vários instrumentos Você é de Serrita né? Pernambuco Só que como começou a sua história com o Picos? Minha história com o Picos começou há mais ou menos oito anos atrás Eu vim aqui com o teclado ainda A primeira vez E através do meu primo Anchieta Da autoescola Anchieta E dei uma tocada na noite Participei dos shows de alguns artistas daqui Amigos da gente E voltei pro Pernambuco Aí fiquei fazendo essas viagens vindo e voltando Quando eu vim com o violão Aí foi diferente Aí teve mais convite, mais convite E o pessoal foi abraçando e divulgando o trabalho E hoje eu sou um picoense de coração Eu e toda a minha família Tenho certeza que Picos te adotou também como filho da terra E por falar em Picos e na noite picoense Faz uma palinha pra gente do que você costuma tocar na noite A música A música Mas ói, senti saudade E aí, bacana. Romulo, quem são suas influências musicais? Quem te inspira? Pra te falar a verdade, no início de tudo, um cantor, ele agora tá conhecido nacionalmente, mas na época ele não era, era o Tayrono Cigano, né? E eu cantava as músicas muito dele, mas desde pequeno vem o Zezé de Camazzo. O Zezé, eu acho que ele é um incentivo pra todos os artistas sertanejos. Você define seu estilo musical como sertanejo? Como sertanejo, hoje sim, o sertanejo. Já passou por quais estilos? Passei pelo Pagode, quando tocava o Cavaquinho, depois montei um grupo desses estilos, forró, pisadinha, e depois fui pra cantar Seresta na noite, e acho que o único estilo que eu não gravei CD mesmo foi MPB, esse mais romântico, mas esse estilo mais do Nordeste aqui eu gravei tudo. A gente sabe que o sertanejo agora tá muito na moda, né? Principalmente com algumas duplas femininas. Há quem pense, ah, o Romulo Júnior passou por vários estilos e agora quer o sertanejo, por que tá na moda? É por que tá na moda ou por que você realmente se identificou com esse estilo? Eu acho que foi natural. Foi natural. Fui cantando o que eu gostava e o pessoal foi pedindo, foi pedindo, mas quando bateu com o violão e o sertanejo, aí o trabalho teve uma força maior. Aí foi uma coisa bem natural. Não foi assim, eita, agora eu vou pro sertanejo, não. Entendi. Romulo, você tem músicas autorais, você compõe também? Tenho sim. Tem uma música autoral, que é a música que fala quando eu vim pra o Piauí e eu voltei pro Pernambuco e eu fiz essa música. Eu preciso partir, mas meu coração fica no Piauí Levo comigo lembranças que um dia vão me fazer chorar E a promessa já não existe mais Meu coração não vai voltar atrás Só posso prometer Piauí sem você Não vivo jamais Olha aí, que declaração de amor pro nosso estado Romulo, você passa por outras cidades, também faz shows em outras cidades ou tá mais aqui em Pico? Todas as cidades da micro região Agora tá saindo pra macro região Mas todas as cidades da micro região a gente tá andando Tocando bem, sendo bem aceito Piauí todinho É um estado bem receptivo É incrível Graças a Deus, né? E por falar em shows, como é que tá a sua agenda? Tá bem, graças a Deus Dia 11, a gente tem uma festa particular Sexta-feira Em Santa Cruz Dia 12, no sábado Eu toco em Colônia do Piauí Uma vaca de jada que tem lá no parque E Arascota Romulo Júnior e Banda E no dia 13, no domingo Eu faço o dia dos pais Meio dia no Picos Hotel Com o meu pai Romulo Carlos E à noite, às 18 horas Eu estou no banqueirão Gente, é de domingo a domingo praticamente Não cansa, não? Rapaz, de domingo a domingo Tem que dormir bem Dormir bem Comer muita maçã Fazer uns gargarejos Pra poder No dia que não faz esses cuidados Aí sente Fala mais que cuidados você tem com a voz Os cuidados são esses Quando eu chego em casa Aí eu coloco nebulização Aí tento dormir o máximo Uma hora de sono a mais Ajuda muito No dia que eu pego outra rotina de casa Pra resolver algumas coisas Ou então algumas coisas de trabalho Quando é a noite eu sinto na voz Quando a gente ama o que faz Acho que nunca é trabalho, né? Nunca é trabalho, é verdade Nunca é trabalho Você tem dia que a gente está cansado Só que quando pega o violão Canta a primeira música Aí pronto O cansaço vai embora Romulo, por falar em música Como que estão os projetos? Tem gravação de CD vindo? Como é que está? Sim, eu gravei um CD agora em 2016 Aqui no Piauí No estúdio de Thiaga Santos Aqui de Picos E está vindo o próximo trabalho A gente está pensando em fazer um trabalho Junto com os fã-clubes Que a gente tem aqui Com os amigos Um trabalho ao vivo Aí está para decidir se é um DVD Ou se é um CD Ah, bacana Eu já fui em alguns shows, né? Seus Eu sempre vejo o pessoal enlouquece Ele tem fã mesmo, galera Gente que acompanha Ele tem um fã-clube Um grupo no WhatsApp Eu fazia parte também Como é essa sua relação com os fãs? Direta Direta E todos os dias A gente tem vários grupos no WhatsApp Tem o Instagram Tem o Facebook E o pessoal tem aquela comunicação direta Todos os dias Eu mando para onde eu vou tocar No privado No WhatsApp de todos E eles conversam comigo E a gente se vê na rua Um vai para um show, pergunta Tem dois fã-clubes É o fã-clube Amatutinha E o fã-clube número um E para mim foi uma surpresa grande Eita, rapaz Eu não tenho nem uma palavra para agradecer Demais, né? E agora para finalizar Faz uma Faz uma Amatutinha para a gente É, a Amatutinha foi a primeira música que Aquela menina do cabelo Oi Para mim vale o Para mim vale o É a joia rara que o homem quer ter Toda formosura Deus fez em você Ela mal sai de casa Tem dedicação Só veste roupa longa Saia curta, não Ela é bem amatutinha Você precisa ver Mas ela é a nora Que mamãe quer ter Eita, essa música Já virou um hino aqui Para onde a gente passa, né? Nas festas de Romulo Junho Tem que cantar ela Cantar A Amatutinha é sempre presente Aí nos shows do Romulo Romulo, muito obrigada Por reservar um espaço Do seu tempo Para estar aqui com a gente E deixa um recado Para os fãs Ravena, eu que agradeço A TV Picos A você De todo o meu coração Por o espaço Pelo convite Por o apoio à cultura Muito obrigado De coração Esse programa Canta Piauí Está de parabéns Programa lindo Maravilhoso A gente conhecer os talentos Da nossa terra aqui Então, eu agradeço Deixo um recado Um beijo no coração De todos os fãs Dos amigos Obrigado Pelo apoio de vocês Sem vocês Claro Nada disso estaria acontecendo Beijão grande E agradecer ao nosso pai Jesus Cristo Pelas oportunidades Que dá a nossa vida Beijo É isso aí Romulo Júnior aqui para vocês Romulo, muito obrigada Por aceitar nosso convite Eu tenho certeza Que assim como eu Muita gente adorou Esse bate-papo Sucesso para você Meu amigo Agora a gente vai Para o intervalo E na volta Tem clipe do Romulo Para a gente assistir A chuva lava a alma Da nossa gente Renova a paisagem E desperta belezas Adormecidas Em pleno sertão As cachoeiras do Piauí A estação das águas Revela para os desbravadores Um rico cenário de cachoeiras Que se espalham Por vários municípios Piauíenses Para chegar a boa parte delas É preciso o espírito aventureiro E encarar os desafios do caminho Mas quem tem a chance de viver esse espetáculo Sabe que vale a pena enfrentar qualquer obstáculo para banhar nessas águas abençoadas Até porque tudo o que é bom dura pouco Essa experiência única tem seu próprio tempo para acontecer Segundo a vontade dos céus e da natureza Quer sair da rotina? Faça como as chuvas Corra para as cachoeiras do Piauí O litoral piauiense é o coração da rota das emoções Roteiro turístico que integra Jericoacoara no Ceará O delta do Parnaíba no Piauí E os lençóis maranhenses no Maranhão Cada destino possui singularidades e muitos aspectos em comum Como o respeito ao meio ambiente E o prazer em receber bem os visitantes Uma experiência inesquecível que espera você Parnaíba A porta de entrada da rota das emoções O casario colonial do Centro Histórico Transporta o visitante ao período em que Parnaíba Era um dos principais pontos no comércio com a Europa Mas Parnaíba também é uma cidade contemporânea Com bons serviços Polo universitário Sede de uma zona de processamento de exportações, ZPE E seu aeroporto internacional é o mais perto da Europa Por tudo isso é considerada a porta de entrada para a rota das emoções Voltamos gente Agora vamos ver o clipe da música mais pedida nos shows do Rômulo Júnior Já sabe qual é né? Curte aí Separação Separação Qualquer Qualquer Separação Dói demais Sofre E os filhos A falta dos pais É bom sentir Mas dói sentir Saudade Define Define O sentimento É bom sentir Saudade Sufoca Dói no peito Faz chorar Do rir Saudade Não apaga Os bons momentos Que eu vivi Saudade E me faz sofrer E pra não esquecer Não apaga as coisas boas que perdi Separação Qualquer 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 Separação Dói demais Sofre Com o homem A mulher E os filhos A falta Dos pais É bom sentir Mas dói sentir Saudade 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 E um abraço A mão Amiga Ombro Pra chorar Saudade É bom sentir Saudade Quando tem alguém Quando tem alguém A nos esperar Saudade Saudade Das lembranças boas Do sorriso A tua liberdade Saudade Saudade E rolar E rolar Na cama E ouvir você Dizendo que me ama Que também Quase morreu De saudade Separação Separação Qualquer Qualquer Separação Dói demais Sofre Sofre Com o homem A mulher E os filhos A falta Dos pais É bom sentir Mas dói sentir Saudade 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 Pode marcar também aquele bate-papo bacana pelo telefone 3422 1022. Tô esperando a sua ligação. Sexta-feira é nosso encontro inédito e segunda e quarta tem reprise. Um beijo pra você, fica com Deus e até lá. Legenda por Sônia Ruberti